Fala galera, tudo bom, tudo certo, tudo beleza? Eu sou o Dan Lisboa, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer um review do fone de ouvido aqui que eu comprei da KZ que chegou hoje pra mim, que eu vou estar utilizando ele como retorno e também pra fazer algumas outras tarefas aqui como edição de vídeo e até mesmo curtir um som, tá bom? Substituindo um pouco esse fone que eu uso aqui, que é um fone de referência, tá bom? Mas antes de continuar, queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, a gente tá quase chegando em 2 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo que tá chegando, queria também pedir que deixasse um like e que vocês comentassem aí se tem algum assunto que vocês gostariam de ver aqui no canal pra gente produzir mais vídeos, tá? Muito obrigado a todo mundo que tá chegando e bora pro review, tá? O que tem de errado com esse fone? Nada! Esse fone aqui é um fone que eu uso pra fazer mixagem de áudio, ele é um fone bem flat, assim, então ele é muito bom pra isso. Inclusive, as minhas mixagens ficaram melhores depois que eu comecei a utilizar ele. Mas confesso pra vocês que no dia a dia, que esteticamente aqui nos vídeos, ele acaba me incomodando. Quando eu vou editar o vídeo e fico olhando assim, eu com esse fone grande assim, certo? Então, como eu precisava pra um trabalho que numa casa que vai ter um som muito baixo, eu precisava de um fone de retorno, eu aproveitei e já comprei um pensando também nessa opção. Então, eu vou fazer o unboxing aqui com vocês e também já vou plugar aqui na minha interface pra poder ver, dar as minhas impressões pra vocês desse equipamento que tá no meu setup agora, tá? Ó, não vem nada, a embalagem é só isso mesmo, tá? Super simplesinho, vou jogar aqui no lixo. Plástico bolha, isso aqui deixa que a ansiedade agradece. E ó, ele vem numa caixinha pequenininha, bem pequenininha mesmo assim, inclusive. Eu achei que fosse maior, eu já tinha visto em outros vídeos e imagens, na foto lá parece maior. Mas vamos lá. Ó, aqui não tem nada assim, é só o fonezinho e aqui tá o fone, tá? Ele, eu comprei essa cor de chumbo, essa cor bem bonitona aqui. Eu não gosto de nada muito chamativo, então esse daqui foi a cor que eu achei mais legal. E ó, ele vem desplugado, gente, olha que coisa legal. E, meu, na boa, super robusto, super robusto. Eu vou pegar o outro aqui também. Tem uma cara de resistente, meu, super robusto. Eu não tinha noção de que isso aqui, eu achei que fosse menos. Mas ó, vou até falar... É que não tem como saber, né, gente? Review de fone é um negócio complicado. Mas é bem robusto, é um fone profissionalzíssimo, né? Vamos ver aqui o restante do que vem na caixinha, né? O plástico aqui e tal, né? Ah, vem umas borrachinhas a mais, ó. Vou guardar porque isso aqui estraga, tem que ter reserva, né? É, acredito que seja a garantia, né? Só que tá tudo bem chinês. O cabo. Então vamos dar uma analisada aqui se o cabo também, assim como os fones, é de boa qualidade. E olha, tá com uma cara boa, hein? Legal, viu? Gostei. O cabo parece ser de boa qualidade. E eu vou trocar aqui. Colocar na mesa de som. E eu vou dar as minhas impressões. O cabo desse aqui, aproximadamente um metro, tá? Não vi aqui o tamanho dele especificamente. A ponta aqui dele é P2 normal, não é P2 daquela de celular, é P2 normal, tá bom? Inclusive, quando você compra, o link também vai estar na descrição. Inclusive, quando você compra, existe a versão que tem o microfone que seria aquele de celular, né? E aqui na outra ponta, ele tem isso aqui pra você. Ele já tá até, ó, no formatinho da orelha, tá bom? Eu vou encaixar. Aí você encaixa aqui o seu fone. Vamos ver se eu vou acertar, né? O que nós vamos fazer? Eu vou trocar agora aqui o meu fone desse por um fone, pelo fone aqui. E vou dar as minhas impressões pra vocês. Ei, 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 eita! É um som... É aquele som, né, de fone intra-auricular. Você vai ter que enfiar todinho na orelha. E, assim... É o som de um fone intra-auricular. Eu gostei bastante. Aqui tá tudo certo. Essa interface, a TI1, né? Que é 12, que eu já mostrei aqui em review e tudo mais. É uma interface que tem um bom ganho, tá? Não sei como é que vai ser na minha mesa de som de trabalho. Se ela vai ter uma amplificação legal. Acredito que vai sim, porque ele tem um bom isolamento. Eu não tô escutando nada que não venha aqui do microfone. E pra... Eu vou tocar um pouquinho aqui pra continuar as minhas impressões. Ó, dá pra ouvir muito bem. Tá bem legal a voz, a... Bom, a equalização tá bacana. Bom, o som ele é bem equilibrado, tá? Então dá pra você fazer o seu monitoramento aí do som que você tá tocando na mesa de som. Você já deixa ali. Se você tiver um transmissor ainda é melhor, né? Porque aí você tem mais mobilidade, né? O cabo é um pouco curto. É diferente desse cabo aqui, desse fone que eu tenho de tiara. Ele é enorme. É um cabo de quase dois metros, né? De distância. Então, assim, é diferente. Eu já tava acostumado com esse daqui, que é mais longo. Pra poder me mover mais, né? Esse daqui não, ele tá mais curtinho. Então, o ideal seria você ter um transmissor, né? Eu, particularmente, quero comprar um transmissor pra poder ter um pouco mais de mobilidade em alguns lugares e também levar menos coisa pra ficar ligada, né, fio? Eu quero tentar diminuir a quantidade de cabos. De certa forma, eu acho que é um bom investimento porque um retorno te proporciona deixar um volume mais baixo ali e você ainda escutar. Eu, particularmente, eu toco muito em ambientes mais familiares. Então, as pessoas querem que você toque bem baixinho, mas se tocar muito baixinho, você não consegue se ouvir. E isso aqui é um conforto pra quem toca, né? Então, é uma ferramenta muito legal, gente. Eu comprei no AliExpress, custou R$130, eu vou colocar a compra final aí, o valor final da compra, né? Já com imposto, já com frete, imposto, tudo. Tem também dele no Mercado Livre, colocarei como sempre aí os links de outras lojas aí, Mercado Livre, Amazon, Shopee e tal. Vou colocar, vocês escolhem o que for melhor pra vocês. O preço que eu achei melhor realmente foi no AliExpress, demorou quase nada, demorou uma semana e meia pra chegar esse fone. Foi muito rápida a entrega, o AliExpress tá cada vez mais rápido, só não é mais rápido que o Mercado Livre. Vocês comprando por esse link, vocês ajudam aqui o canal, mas eu ganho uma pequena comissão cada vez que vocês clicam nos links aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de música pra músicos, toca um pouquinho, a gente tá experimentando novos formatos, novos conteúdos e você pode fazer parte disso aí, deixando no comentário se você tem alguma sugestão de conteúdo. Deixa o like e compartilha aí com seu amigo que tem dúvida se quer comprar esse fone da KZV ou aí numa dessas lojas que eu falei, certo? Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que estão chegando e até o próximo vídeo, valeu!